Olá, tudo bem? Estou feliz com você aqui. Vocês estão gostando? Estão aprendendo? Deixa aqui abaixo nos comentários, preciso do teu feedback, tá? Agora nós vamos ver alguns erros comuns de alguns empresários, tá? Que eles cometem ao fazer o seu Instagram. O primeiro método, eu já até falei pra quem me segue nas redes sociais, que é o método seguir de volta ou seguir e deixar de seguir. Isso aí, gente, não é legal, porque as pessoas vão te seguir por um curto período de tempo. E aí, ó, elas vão sumir, porque elas não vão se interessar pelo teu conteúdo. Então, não é interessante troca de seguidas, não é interessante, tá? E o Sigo de Volta é assim, essa taxa é muito usada onde? Nos grupos de Facebook, né? Geralmente, as pessoas, um membro administrador, ele publica no grupo como me siga e seguirei todas as contas, é um exemplo, né? E aí, depois, ele deixa de seguir todo mundo, e aí acabou. Então, foque realmente, vocês já sabem, né? Nem vou dizer o que é certo, porque o título realmente são os erros comuns. Então, foque em conteúdo, conteúdo legal, para que as pessoas te sigam realmente, porque elas gostam do teu conteúdo e elas vão continuar com você. O próximo é... vamos lá, tô olhando aqui por causa das anotações. Negligenciar ou não construir a sua biografia legal. A tua biografia, ela tem que ser, como eu já falei, clara, né? E assim, ela... uma biografia bem feita, ela converte bem. Precisa estar bem claro o que é que você faz, ok? A biografia é tudo também para o Instagram. E dizer também, lá na bio, a solução. O que é que você traz de solução para o teu cliente? Mantenha a sua biografia clara, curta e simples, tá? Para não ficar cansativa. Diz para o teu público o que que tua empresa faz, o que que ela oferece, o que que ela ajuda, né? E fale com os pontos problemáticos do seu mercado-alvo, ok? Uma outra coisa é inconsistência. Gente, eu cometo muito esse erro. Às vezes por ocupações, mas é preciso a gente planejar. E hoje eu já tenho... venho me policiando muito. Nós temos que ser consistente em nossas publicações, tá? Para que as pessoas nos vejam e o Instagram entenda que nós estamos levando a coisa a sério. Ok, então inconsistência é algo muito errado também. E focar só em conteúdo, em conteúdo... Opa, desculpa. Focar só em produtos, produtos. Foque em conteúdo, né? E também focar só em um tipo de conteúdo. Fica chato, né? Então, não foca só em um tipo de conteúdo. Continue no seu segmento, mas postando conteúdos legais. Coisas assim que se interliguem com o teu segmento, tá? Então, assim, ah, eu posso postar um vídeo, como eu já até coloquei lá, vídeos de pessoas famosas. Repostar, na verdade. E aí vai intercalando, tá? Para não ficar uma coisa chata. Mudar o conteúdo de vez em quando, né? Mostre aos seus clientes o que você vende e por que eles precisam. Mas também deseja... Destaque também os aspectos do teu negócio. E forneça informações valiosas também. De vez em quando, dê aquela, né? Aquele tcham de... Opa, que coisa legal. Eu quero ficar por aqui, né? A falta de engajamento também. Engajamento também é... Não se trata apenas do teu público, né? Se envolver com você. Engajamento não é só isso. Mas você também tem que se envolver com ele. Se ele curte, se ele responde, vai lá. Não perde tempo e responde ele, tá? Independente de você achar ou não. Nós não estamos para julgar, tá bom? Nós não somos julgadores. Nós somos colaboradores, tá? Estamos para estar atentos a tudo. Então, não fique negligenciando ou escolhendo perfil para você responder, tá? Não podemos julgar por aparência, por nada. Só responda profissionalmente, tá? E é isso. E essas foram algumas dicas que eu estou... Sempre eu estou olhando para cá, gente. Que é para poder não... Não tirar o meu foco, né? Mas tem mais uma. Olha como eu esquecendo. Evitar histórias, né? Tem gente que evita histórias. Então, continua colocando histórias, como eu já falei. Não é só foto de você em casa, de você lá no seu... Não é só foto. Coloque conteúdo, tá bom? Para as pessoas. E vamos ver se eu coloquei aqui... Ah, usar as hashtags erradas. Eu não usar nenhuma hashtag, tá? Então, você perde... Quando você não usa hashtag, você perde a oportunidade de ter clientes em potencial, tá? E você... É bom que você pense nas hashtags. As hashtags realmente sérias. E que vão se conectar com o teu negócio, tá bom? Então, essas foram as dicas, gente. Deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. Tá bom? Para eu saber. Então, já sabe. Te espero no próximo módulo. Ou no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Obrigado.